Fala galerinha, bom dia, beleza? Vou dar uma dica pra vocês desses motores em dura aqui, né? Aquele Ford K98, 97, né? O que acontece? Motorzinho muito bom, econômico, né? Galera, esses motores acelerando, acelerado sozinho, né? É oscilando marcha lenta. Muita gente antes de testar já vai e troca o atuador, né? Sem necessidade, às vezes nem L. Às vezes realmente você tira, dá uma limpada nele e fica bom, né? Mas eu já peguei aqui duas vezes, né? Qual que é o defeito, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa mangueira aqui, ó. Tá vendo? Essa mangueira no coletor aqui, ó. Solta, né? É desse lado ou desse lado que tá bem escondidinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa mangueira aqui, ó. Ela solta, entendeu? Dá uma entrada de ar brava no carro, galera. Aí você troca isso, troca aquilo e não resolve. Só fica um alerta mesmo pros amigos reparadores, tá? Aí, que é fácil de resolver esse problema de marcha lenta dele, regular. Gostou? Dá um like aí, compartilha nossos vídeos e se inscreve no canal. Valeu!